Primeira noite do Estrela do Norte Rodeio Show 2024 Nós estamos com o prefeito Deontoso Prefeito, três noites com grandes shows do Brasil Três noites de porteira aberta, show gratuito para toda a população Quero deixar aqui o meu boa noite, dizer a você Luiz Que é um prazer receber em nosso município E com certeza é o primeiro dia, tivemos a abertura da feira É a primeira feira agropecuária Estamos começando agora e esperamos a primeira ter muitas aí na frente E o sexto Rodeio Show Estamos trazendo aí, graças a Deus, ao esforço de todos nós Municípios do Estrela do Norte Hoje Cleito e Romário Amanhã Jade e Jade E no encerramento Jean e Giovanni Acreditamos e apresentamos a oportunidade para convidar Que amanhã e depois seja melhor ainda do que hoje E muito obrigado a você aqui por estar presente conosco Prefeito, a gente que agradece a recepção Estrela do Norte tem menos de 3 mil habitantes Nesses três dias a população se multiplica Recebendo gente de toda a região, de todo o Oeste Paulista Graças a Deus, a gente só tem a agradecer a Deus De termos o calor humano para estar recebendo Todos os munícipes vizinhos que tem prazer de participar da nossa festa Que sem eles não haveria público Porque o município é muito pequeno Mas graças a Deus estamos aqui de braços abertos para recebê-los a todos Obrigado prefeito, sucesso sempre